Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando para trazer mais uma visão de GTA Online com as localizações diárias dos eventos dos traficantes Ganvan e com o do naufragio para a data de hoje, dia 13 de setembro, mano, tá? Mas lembrando que as datas só valem para hoje, beleza? E hoje também é o último dia das armas da Ganvan, tá? Amanhã vai estar trocando, amanhã é quinta-feira, troca as armas da Ganvan. Mas sem mais enrolação, bora aqui para a primeira localização de hoje que está localizado aqui em Ram, Ram, Ramorne, tá? Aqui, mais precisamente, nesse hotelzinho aqui Esse traficante vai estar localizado aqui atrás, aqui, ó Quando você chegar aqui atrás desse hotel aqui você vai poder estar falando com ele Ah, ele vai estar localizado bem aqui, ó Se ele chegar aqui atrás, e aqui está ele, tá? Esse aqui é o primeiro traficante Vou estar vendo aqui o mapa mostrando a localização precisa aqui para vocês Ele está bem aqui, ó Amorne, olha isso, né? Só você chegar aqui, ó Essa aqui é uma localização que faz pouco tempo que ele apareceu aqui Ele vai estar bem aqui, tá? Pista do Travel E aqui você localiza o primeiro traficante para a data de hoje Beleza? É só chegar aqui e vender seus produtos para ele Beleza? E bora aí para a segunda localização Já a segunda localização do traficante, galera Vai estar aqui embaixo desse prédio aqui, desse estacionamento É só você chegar aqui Você vai estar entrando aqui no estacionamento atrás dessa... Desse caminhão aqui, ó Você vai chegar aqui E aqui está o segundo traficante, beleza? É só você chegar aqui e vender seus produtos para ele, tá? Esse carinha aqui A localização precisa dele também para a data de hoje Está bem aqui Ponto de referência, você pode pegar aqui Deixa eu ver aqui, ó Você tem essas corridas aqui mais perto Corrida sub, duas rodas Número 21, tá? Assim também como também tem uma oficina bem aqui perto Só que não está aparecendo a oficina, tá? Mas tem uma oficina aqui pertinho Esse aqui é o segundo traficante Já o terceiro traficante, galerinha Está aqui próximo à loja de máscaras, tá? Nesse estacionamento Então você chegar aqui dentro Esse aqui é o terceiro traficante Está abrindo aqui o mapa Mostrando que a localização precisa dele aqui, ó A loja de máscaras vai estar situada bem por aqui assim Aqui no meio não está aparecendo os ícones, galera Mas tem a loja de máscaras aqui Você vai ver que a loja de máscaras está bem aqui E ele está bem perinho Chegando na loja de máscaras Já vai estar spawnando aqui ele O segundo traficante, como eu falei É esse que está aqui próximo A essa loja aqui de roupa aqui, tá? A loja Consul Boys número 2 E também aqui a Loção dos Custos número 3 Ele vai estar aqui nesse estacionamento aqui embaixo Beleza o segundo Então é isso Agora vamos para a localização da Ganvan de hoje Lembrando que a Railgun Hoje é o último dia da semana para você estar pegando Porque amanhã vai estar trocando as armas E é possível que venham outras armas E ela saia aqui da Ganvan, beleza? E a Ganvan de hoje, galera Está situada aqui no terminal Então se você chega aqui no terminal E a gente tem esses containers Que eu estou aqui no mapa já já E mostrando a outra versão certinha Você vai vir aqui no finalzinho Aqui no terminal A Ganvan está localizada aqui embaixo Nesse estacionamento aqui Chegando aqui você vai poder estar comprando suas armas Incluindo aí a Railgun Que é o último dia Hoje, né? Amanhã vai estar trocando as armas Aqui no terminal Então essa aqui é a localização certinha aqui da Ganvan Para você estar comprando aqui As suas armas também Com munições Coletes Arremessáveis, né? Ó Arma Que estava no elétrico Sinalizador, lança, granada Precisação, pistola vintage Cargillus e Nukia CMG Tática E os arremessáveis, munições de proximidade E granada Beleza? Que são as armas que estão disponíveis aqui Além dos coletes, né? Lembrando que os coletes aqui também são mais baratos Do que você comprar lá nas lojas de armas Já o voo do meu traje, galerinha Você vai pegar por referência aqui Esse barzinho ali Que é o do Motoclube Aquele bar que tem ali do lado Só você vir por aqui Tem essa coisa aqui Uma curva aqui Tem essa montanhazinha Você pode estar descendo por aqui Se você vier de carro ou de moto Só lembrando Que eu sei Qual dela aqui Que você vai bater E cair lá embaixo do seu carro Beleza? Só você descer por aqui Vou tentar Doar esse anelio Olha só que legal O moto que eu ia embora Eu fiquei Bem, desci aqui O voo do Nauvrat vai estar aqui embaixo, né? Ole Aqui, ó O Nauvrat desci Um montão aqui de tech Aqui você vem Que dá Você volta aqui Vai estar bem por aqui, ó Aqui atrás O mapa tá cheio E aqui você vai estar localizando O voo do Nauvrat É só você coletar ele Localização no mapa aqui Pra você ir certinho Prontinho Aqui Tá o baú do Nauvrat Lembrando que são necessários Sete baú dos Nauvrat Pra você estar desbloqueando O traje da fronteira A cada baú você ganha Vinte e cinco mil E também você ganha Dois mil de RP Beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse vídeozinho rápido Tá? Porque eu tô meio atrasado aqui Pra hora do vídeo Mas deixa o likezão aí Valeu, tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau